Simples assim, um, dois, três, vai! Hoje eu acordei sem dormir Revelando o que acontece em mim Quando tudo parece ter fim Abro os olhos pra eu sinto que Não sou diferente de ti Meu pé, minha mente e o meu nariz Sou como você que espera alguém dizer O que você não quer ouvir E o que não quer entender Somos um em uma só voz Simples assim Sensação de liberdade Ecoa do coração De quem chora de alegrias E de saudades Pra quem tem coragem pra dizer não Oh, eu te amo Eu te amo Eu te amo Hoje eu acordei sem dormir Revelando o que acontece em mim Quando tudo parece ter fim Abro os olhos e o coração Não sou diferente de ti Meu pé, minha mente e meu nariz Sou como você que espera alguém dizer Que você não quer ouvir E o que que você não quer ouvir E o que não quer entender Que somos um em uma só voz Simples assim Sensação de liberdade Grita no coração De quem chora de alegrias Ou de saudades Pra quem tem coragem pra dizer não Oh, eu te amo Eu te amo Eu te amo Simples assim Eu te amo 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 Eu te amo